Olá, amor, e tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Gente, hoje eu trouxe para o canal a resenha de um produto muito bacana, muito baratinho, que vai deixar o seu cabelo super hidratado. A resenha de hoje a gente vai falar sobre esse produtinho aqui da Seda, o Super Condicionador. Ele promove uma hidratação máxima em apenas um minuto. Essa versão aqui é de hidratação. A Seda lançou três versões. Tem a de hidratação e outras duas são de reconstrução. Pelo que eu vi na composição, é bem semelhante uma da outra, então eu comprei um só dele. E vou trazer a resenha logo mais para vocês, mas hoje a gente vai falar sobre hidratação. Então vai ser esse produtinho aqui que a gente vai focar nele. É um produto rico em elastina hidrolisada e ele contém duas vezes mais glicerina, então seu cabelo vai ficar duas vezes mais hidratado. Só que ele é um condicionador, ele não é uma máscara. Apesar dele deixar o cabelo com efeito muito bacana, tipo de hidratação mesmo, de máscara, mas ele não é uma máscara, tá? Eu usei ele das duas formas. Usei ele como um condicionador, lavei com shampoo, fiz uma hidrataçãozinha e apliquei ele, deixei as de um minuto e eu achei que o resultado foi maravilhoso. Gente, o resultado é muito, muito bom mesmo. Vou mostrar a consistência dele para vocês. Ele é assim, ó, bem branquinho, muito cheiroso, inclusive o cheiro fica muito nos fios. E ele é bem emoliente, ele espalha super, super bem nos fios. Ele deixa o cabelo já desmaiado, assim que você passa, tá? E você já sente esse efeito aí, essa promessa que a linha vem, né? De ajudar aí nos cabelos secos e com frizz, diminuir o frizz, trazer uma hidratação, deixando o cabelo macio e cheio de vida e realmente, gente, ela cumpre o que ela promete, tá? Ela traz essa super hidratação aí em apenas um minuto. Eu passei ela, lavei com shampoo e passei ela, deixei 10 minutos e enxaguei. É um efeito bem bacana também, tá? Mas o efeito dela como condicionador é excelente. Ela é legal também pro dia que você tiver com pressa, assim, sabe? Se tiver que hidratar o cabelo rápido, sair. Aí você vai lavar só com shampoo e condicionador e deixa o tempo de pausa aí de um minuto. Que um minuto é o suficiente, que ela já faz o efeito, né? Ela cumpre realmente aí esse efeito rápido de um minuto, o efeito instantâneo. E o seu cabelo tá super hidratado, tá? O que eu não aconselho é você usar ela, substituir ela nas suas etapas de hidratação. Você substituir ela com a máscara, tá? É ideal você usar a máscara e usar ela como condicionador. E usar ela só numa hora, assim, que você tiver muito corrido e você tiver que sair, você tiver que hidratar o cabelo super rapidinho. E aí eu aconselho você a lavar só com shampoo e o condicionador, tá? Porque é assim que eu vou fazer. Porque eu fiquei apaixonada por essa máscara. Ela contém 170ml. A embalagem dela é assim, ó. Dá pra vocês terem uma noção. Mas é assim, ela rende muito. Ela tá até aqui. A etapa de hidratação é a etapa que a gente mais usa. Então, eu tô usando bastante. Tá usando eu e minha filha. Estamos usando, né? Eu e minha filha. Eu acho que ela tá mais ou menos aqui, ó. E é uma embalagem que dá pra você carregar na bolsa, na mochila, na viagem. E ela hidrata bastante os fios. E ela é muito cheirosa. Muito cheirosa. É uma máscara liberada pra low pool. E esse aqui é o resultado, gente, depois de dois dias, já que eu passei ela. Esse aqui é o resultado do meu cabelo. O cabelo tá encorpado, super seladinho. Brilhoso, macio, soltinho, sem frizz. E eu super indico essa máscara aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Lá no meu Instagram, eu já tinha postado que eu tava apaixonada pelas duas máscaras. Postei a foto delas lá. Então, se vocês não me seguem no Instagram, me seguem lá, que sempre eu tô postando coisinhas novas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um beijoca. E até o próximo vídeo. Se vocês já usaram essa máscara, se vocês conhecem alguém que já usou, se você tiver interesse em usar, se você quiser comentar o vídeo, eu agradeço. Deixa o comentário aqui embaixo, tá?